Música 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 Hoje eu vou dar uma receita De um bolinho caseirinho Pra você tomar de café, né? Da manhã, da tarde, um cafezinho da noite Tá bom? Uma receita bem simples Aqui eu separei pra vocês Os ingredientes Já tudo pesadinho, tá bom? Aqui tem o açúcar Duzentas e setenta e cinco gramas de açúcar Refinado Aqui tem a farinha de trigo Duzentas e quarenta gramas Leite Morno, tá bom? Aqui tem uma xícara Equivalente a 250 ml A manteiga Aqui no caso eu tô usando a margarina Tem quarenta e cinco gramas Tá bom? Três colheres De sopa não muito cheia Três ovos Aqui eu vou usar essa receita de panetone Tá bom? Que eu gosto Eu amo panetone E como vai ser um bolo simplesinho Eu não vou colocar frutinhas Tá bom? Embora eu amo demais Eu não vou colocar fruta Mas... Deixa eu ver o que mais aqui Uma colher de sopa De fermento em pó Tá bom? Dez gramas Tá bom? Vamos lá O ovo, gente Eu quebro separadamente Tá bom? Eu não quebro o ovo Ó Um Dois Ai caramba Caiu Caiu é só você tirar Tá bom? Sempre separadamente Tá, gente? Não ponha junto Porque se vier o ovo estragado Você perde a sua receita toda Tá? Então eu já aprendi assim Então eu acho bem melhor Aqui, ó Três ovos Deixa eu cascar aqui Que é um pouco de ovo Aí você coloca aqui A manteiga Coloca a farinha Esse daqui, gente Eu não vou fazer na batedeira Tá bom? Eu vou mexer a mão Porque às vezes a pessoa Quer fazer Um cedinho O pessoal tá dormindo A pessoa não quer fazer barulho, né? Então a gente vai fazer assim, ó Você mexe bem Bom é um poezinho Tá, gente? Mexe com o poezinho Se você tiver na sua casa Vai mexendo Deixar um creminho Bem delicioso A manteiga Ou a margarina Que você for usar Se tiver na temperatura ambiente É bem melhor, tá bom? Melhor pra ela dissolver Aqui no meio da mistura A minha tava gelada Deixei só um pouquinho Enquanto eu tava preparando a soja aqui Eu deixei um tempinho aqui Tá bom? Mas se você puder Deixar ela na temperatura ambiente Aí na sua casa Tá bom? Vai ser muito mais fácil O leite eu já tinha Dado uma amornada nele Agora um pouquinho Ainda tá morno São bolinhos simples, tá, gente? Esse bolo Eu vou colocar apenas A essência de De panetone Tá bom? Tô pensando Se eu vou colocar Um comendoimzinho Que eu tenho Porque eu amo Bolo com amendoim Eu tô pensando Se combinaria Você pode colocar Coco ralado Você pode colocar Granulado Fazer aquele bolo Formigueiro Tá bom? Tá bom? Aí fica a sua escolha Seu critério Tá? Ó, você viu que tá dissolvendo? Fez um creminho bom Com coelho Já vai dar Um voluminho diferente Tá bom? Aqui eu não encontrei o meu Por isso que eu tô fazendo Com a minha espátula Tá? Essa espátula eu utilizo Pra mexer meus recheios Viu que dissolveu? Você vai acrescentar o quê? O leite morno Uma xícara Tá? Misturadinho de leves, né? Vamos aqui Agrupar eles, né? Fazer aquele casamentinho bom Agora eu vou pegar a minha farinha Vou adicionar Tá? Como não é pão de ló Você não precisa do volume Do ovo, né? Daquele volumão Que eles dão quando você bate Então aqui Você pode colocar tudo Tá bom? Vai acrescentando Um pouquinho assim Mexendo um pouquinho Delevinho Se você ver que vai ficar Muito molinho, gente Você pode pôr um pouquinho Mais de farinha Tá bom? Se você quiser fazer Bolo de chocolate Você pode colocar Meia xícara de chocolate Em pó Tirar umas Três colherzinhas De farinha Se você Pra não ficar, né? Muito seco, né? E acabar seu bolo Ficando muito seco, né? Você pode tirar Um pouquinho também Você pode mexer Com aquele Batedor Da batedeira Você pode mexer com ele Você pode mexer com ele também Ele é ótimo Dessolva bem, né? A farinha de trigo Pra não ficar Pessoal, achei meu Fuêzinho Eu vou mexer com ele Tá bom? Dá uma limpadinha aqui Vou colocar Só mais um pouquinho De farinha Ó, eu coloquei Um pouquinho menos da metade Mas eu vou fazendo assim Ó Coloco Tá? E mexo Depois se você ver Que vai precisar Você vai ficar sentando Tá bom? Tem que ter muito cuidado Pra sua massa Não ficar pesada Tá bom, gente? Eu tenho muito assim Esse cuidado na hora Porque a massa Qualquer coisinha também Se você colocar Com muita farinha Ela fica aquela massa Bem seca Manteiga Margarina Pra mim Ela já deixa Uma massa muito seca Eu não gosto Eu prefiro óleo Tá bom? Porém como o meu acabou Então eu vou usar a margarina Pra mim Tá apenas demonstrando Tá bom? Pra vocês Faz tempo que eu não gravo Faz muito tempo Eu fiz esse vídeo Do bolo aí Bem no comecinho Da pandemia Depois eu não gravei mais Tá bom? Corri muito E aí Eu não consegui gravar mais Tá bom? Então hoje eu tô gravando Esse bolinho pra vocês Ó como que a massa fica Tá bom? Gente Vocês vêem que tem aqueles Uma pelotinha Dá uma mexidinha Doer um pouquinho O bracinho aí Dependendo da Se você quiser peneirar A sua farinha também Ótimo Peneira a farinha Tá bom? Ó Como que essa massa fica Tá vendo? Ótimo Aqui você vai pegar A essência Colocar bem pouquinho Ó Um, dois, três, quatro gotinhas Eu coloquei Tá bom? Eu amo panetone Eu amo cheiro Olha Cepinha Já sobe aquela Coisinha gostosa Eu vou colocar aqui O amendoim Que eu tenho Gente Como é o bolo Aqui pra minha casa Eu às vezes faço Essas misturebas Então vou colocar aqui Um pouquinho De amendoim Tá bom? Que eu amo Eu amo bolo de amendoim De paçoca Pra mim é Top E aí você só mexe Né? E por último A gente vai colocar O nosso fermento em pó Uma colher De soco Ó Você vê que eu não encho Tá bom? Termino de misturar Quando é pão de ló A gente não pode fazer Desmovimento Viu gente? Que aí sua massa Vai pro brejo Esse aqui Como é uma massa Amanteigada Né? Então ela Não tem problema Tá bom? Ó pessoal Minha forma Tá untada Tá bom? Coloquei margarina Tá bom? Em toda forma Coloquei a farinha Tá bom? Meu forno tá Pré-aquecendo ali Como esse daqui É bem potente Gente Eu não posso Bobear com ele Aí você conhece Seu forno Você vai saber O tempo que você Precisa Deixar Tá bom? Ó Coloquei na minha Forminha O meu Gente Olha Como ele é Muito potente Ele dá em Médio 35 A 40 minutos Na temperatura De 180 graus Tá bom? Então aí Você vê direitinho Você regula O seu forno Pra você não Queimar seu bolinho Aí Tá bom? Normalmente É esse tempo Que fica Eu sempre deixo A temperatura De 180 graus Pra não ficar Queimar por fora E não estar por dentro Ficar cru Tá bom? E aí eu vou levar Ele pro forno E depois eu vou voltar Pra mostrar o resultado Dele pra vocês Tá bom? Pessoal Eu vou sair com o bolo Tá? Passei a faquinha Aqui ao redor E agora a gente Vai desenformar ele Tá bom? Ficou assim Ó Se você quiser fazer Uma coberturinha No seu bolo E colocar Também vai ser Ótimo Tá bom? Deu uma descascadinha Ali, gente Tá vendo? É porque eu desenformei Ele morno Mas aí Vocês sempre Esperem ele ficar Mais Um pouquinho Mais friozinho Pra não correr O risco De De ele fazer Essas coisinhas Aqui Tá bom? Então é isso É Se você puder Se inscrever No meu canal Deixar seu like Eu vou trazendo Pra vocês Mais receitinhas Tá bom? E boa tarde A todos Vamos tomar um cafezinho Com esse bolo Vou cortar Pra vocês verem Ó pessoal Bem fofinho Bem gostoso Agora bora Tomar um cafezinho Né, não? Beijo, meus amores Ficam com Deus Tá? Até a próxima Tchau, tchau 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 Obrigado.